Fala aí galera, não sei se vocês estão notando a diferença no meu cabelo, é que eu dei um pouquinho de luzes nele Não ficou totalmente claro, mas ficou clarinho E também galera, esse vídeo é sobre a mochila de sobrevivência atualizada de 2017 Helena, aconteceu um imprevisto, aconteceu um imprevisto aí galera, a mochila, a alça estourou Eu vou ter que providenciar a outra, já providenciei Eu acho que vou fazer pedido uma loja, uma modelo aí É a loja do Celso Cavalini, ele é sobrevivência alista Faz esse paranormal aí E aí galera, expliquei aí né, porque não tem vídeo E é isso aí galera, se você quiser cortar o celular que foi ruim